Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gostam desse tipo de item, deixa eu botar um pouco a câmera aqui, aí show, vamos lá, vamos começar por esse headset aqui, né, eu não sei qual é a marca, mas ele é um headset que tem volume, aqui tem uma opção de ligar e desligar, uma opção de cortar ali o fone, como se você estiver falando no fone, aí você está jogando lá todo empolgado, ah, eu sou pica, que não sei o que, eu sou melhor, que não sei o que, a mãe chega e fala assim, pô, lava a louça, fulano, vem lavar a louça, aí você, para não passar vergonha na frente dos amigos, tu vai lá, ó, ô mãe, já vou lavar a louça, já espera aí, daqui a pouco estou lavando, aí a tua mãe sai para trabalhar, vai no mercado, aí tu liga, ô mãe, deixa o saco não, mãe, que eu já vou ir, tá bom, se eu quiser lavar, eu lavo, aí a mãe volta para pegar a chave, você desliga, ô mãezinha linda, te amo, não, claro, vou lavar a louça, passar pano no chão, fazer a comida, pode deixar, aí quando ela sai de novo, você, ah mãe, vai la comprar o meu negócio logo, entendeu, quem joga no computador sabe, né, e aqui é a entrada P2, significa que você pode colocar no celular também, ou no computador se quiser, notebook, né, eu achei interessante, né, vou colocar na bolsa lá para não misturar, vou até falar um pouco de cada item, ah, detalhe, ele é emborrachado, ó, ele é emborrachado, parece que está em boas condições, eu não testei, certo, eu vou testar depois, se os que funcionarem, eu vou fazer um vídeo separado, beleza, então já deixa o like aí, e se você quiser acompanhar essa trajetória aí, de caçada e game, tô querendo fazer esse quadro no canal, entendeu, vai depender de vocês, certo, tá aí um fonezinho, vou, deixa eu ver o que elas tem, só uma pena, hoje é domingo, ó, medir 47, tá vendo a hora, medir 47, vambora, vamos mostrar aí, fazer uma babuça aqui na casa mesmo, bicho, vamos lá, vamos para o segundo item, vou mostrar logo isso aqui, é uma fonte, galera, é uma fonte de Xbox One, né, ela tá meio arranhada, né, essa aqui, ela parece que ela, o cara jogou demais, deve ter ficado jogando PUBG, né, ela esquentou, não sei se dizer se é original, pela qualidade, pela qualidade do plástico, o jeito que toca nele, tá me parecendo que sim, tá entendendo, mas, eu não sei galera, ó o plug, como é que é, ó, deixa eu escolher um black piano, certo, não tá me parecendo ser falsificada, mas ela, ela meio que virou um queijo, que ela derreteu, não sei se tá funcionando, pretendo desmontar, pra mim saber como é que é dentro, tem mania de desmontar a fonte, tá entendendo, é que eu tô pensando em fazer um curso de eletrônica também, então eu já tô começando a, tô começando a testar logo, ver como é que acontece, ver curto, essas coisas é bom, até pra me tentar consertar, pra poder trazer vídeo pra vocês, aí, até, vamos lá, tem uma fonte de Xbox One, né, não é de 360, que o 360 eu conheço bem, é até parecido, mas não é. Vamos ao segundo item aqui, ó, mais uma fonte de Xbox One, certo, mais uma fonte, ah galera, olha aí, essa aqui é original, agora que eu vi, agora que eu vi, tem até escrito aqui, ó, tem escrito aqui, ó, Xbox, e ele é mais pesado, ah mano, agora que eu vi a diferença, eu comprei um lote logo, pra nego não ficar, quando eu cheguei lá, eu vi o cara vendendo, o cara queria tanto em cada um, tá, aí eu fiz uma jogada, essa aqui, ó, olha o peso dela, ó, já a diferença, ó, essa é bem leve, ó, ó, essa é bem leve, tá vendo, por isso que ela, que ela derreteu, tá vendo, isso aqui é perigoso, comprar coisa falsificada nisso, ó, tá vendo, derreteu, essa aqui, ó, o peso dela, essa é a diferença, depois eu faço um vídeo diferente, mostrando, depois que eu limpar, bonitinho, faço um vídeo mostrando as diferenças, que eu vi um monte de diferença, mas de qualquer forma, são duas fontes de Xbox, vou fazer um vídeo separado, pra não estender muito esse vídeo, beleza? Vamos lá, mais um item aqui, né, mais um item aqui, que é um item, as pessoas não dão muito valor, mas é bom, né, é bom pra, é um mousepad, muito simples, tem emborrachado aqui, marca Lenovo, é, marca conceituada, a marca Lenovo sempre, sempre é uma marca conceituada, muito bonito, né, tá meio empoeirado, meio sujo, o fio, choveu o tamanho do fio, um metro, dois metros de fio, acabei de medir aqui, dois metros de fio, não testei, como eu falei pra você, não testei, não testei os itens ainda, mas vou testar, né, e os que tiver funcionando, vou fazer um segundo vídeo, um segundo vídeo, limpar eles, fazer um segundo vídeo mostrando, eu tenho mouse aqui em casa sobrando, mas, se de repente um amigo precisar, pô, marca um mouse pra mexer no notebook, pá, não sei o que, aí eu vou lá, entendeu? Ou de repente aí eu faço um rateio aí pros inscritos, um rateio, vocês entenderam, rateio, né? Meio dia, já vai dar uma hora já, ainda não almocei, por isso que eu tô olhando o relógio, tô com fome, beleza? Cheguei da feira quase agora, mais um fone, esse fone aqui, nossa, tudo embolado aqui, velho, por que que eu tô dando desembolado aqui, galera? É, galera, o vídeo foi correndo, eu queria mostrar pra vocês a novidade, certo? É um fone do Xbox, mas não é o 360, é um fone de Xbox, de Xbox One, eu creio, né? Mas ele já perdeu aqui, ó, perdeu a borracha, tá vendo? Não testei ainda, vou testar depois, mas é original, dá pra ver que é original, certo? A entrada do plug dele aqui, ó, a entrada do plug é estranha, nunca vi essa entrada aqui não, Eu acho que só é compatível com o Xbox One, deve ser, tem cara de ser dos primeiros modelos de Xbox, Os Fets, tem cara de ser dos Fets, entendeu? Tem o tamanho do fio, ué, mano, o fio tem um metro, tem um metro exatamente, um metro, Mas isso aqui eu sei que ele, ele, eu não sei se ele encosta por baixo do controle, eu não sei, Se vocês conhecerem quem tem um Xbox Fets aí, o primeiro modelo, deixa nos comentários pra ajudar a galera aí, entendeu? Até pra poder tirar dúvida minha também, beleza, galera? O fiozinho é um fio fino, mas eu achei bastante qualidade, achei bem bacana, certo? Vou limpar e depois vou tentar testar, né? Vou tentar testar isso aqui, porque eu não sei se tá funcionando, como eu disse a vocês, né? Aqui um outro headset, esse é pesado, galera, é muito pesado, Esse é um monstro, tá escrito aqui Xbox, né? Ele é colchoado aqui, ó, ele é colchoado, muito bem gostoso aqui, ó, Ué, articulado, né? Só não tem, ah, tem sim, pensei que não tinha esse negócio aqui pra altura da cabeça, O cara usar uma cabeça tem que, acha a cabeça, hein, velho? Puta merda, velho, ele tem aqui regulagem de altura, né? Muito maneiro, ah, o microfone aqui, ó, aí, ó, Microfone pra tu jogar um, jogar uns joguinhos aí, multiplayer, né? Poder se comunicar, xingar o inimigo, ah, seu otário, vai chupando aí, seu babaca, ganhei! Tá vendo? Não faça isso não, galera, que a Microsoft pode dar banimento em vocês, né? Mas é brincadeira. Vamos ver aqui o fio, nossa, embolou aqui. Vamos aí, vamos aí, tô no improviso, tô no improviso. Ó, o fio é P2, né? Eu não sei se cabe no celular, mas já é P2. Tu vê que é padrão novo, tu vê a Microsoft, ela já colocou um acessório que você pode usar não só no videogame, mas no celular ou no notebook. Eu vou testar depois, trago em outro vídeo. Eu não testei nada ainda, certo? Mas é bem pesado. E a qualidade é muito boa, muito bem acolchoado, não deve incomodar. Posso fazer um vídeo separado se estiver funcionando, certo? Se você tem esse headset aqui, galera, deixe nos comentários aí pra ajudar aí o feedback da galera aí, pra poder te ter noção melhor do acessório. O fio, deixa eu ver o tamanho. O fio, um metro também, né? Até porque esse fio vai no controle, né? Um metro de fio. Bem bonito, achei. Pô, eu achei que só esse daqui, só o que eu paguei em tudo, eu achei que só esse aqui já valia, mano. Entendeu? Ah, Marcos, e se estiver ruim? Mano, se estiver ruim, eu abro isso aqui e coloco outro fio. Eu aposto que eu consigo adaptar no computador, pelo menos, né? Mas eu achei muito bacana. Vamos ver o último item ali agora. Último item. Pô, Marcos, mas você não falou que era caçada game? É, isso aqui é pra jogar, galera. Headset é pra jogar. Pra que que serve headset? Pra ver filme? É, também. Também serve pra ver filme. Esse aqui é um outro headset, né? A marca... A marca aqui. Led chip. Não sei se vai dar pra vocês pegarem aí, ó. Led chip. Tem regulagem de altura. Muito bacana. Tem regulagem de altura, dos dois lados. Tem um microfone com... Também tem microfone também. Né? O emborrachado dele é... É um emborrachado... Até que mais ou menos, não tem... Não é tão macio como o daquele do Xbox lá, mas é macio. Eu não sei se ele incomoda, né? Aqui na parte de cima da cabeça, pra não ficar doendo o chifre. É. Vamos ver o tamanho do fio. Um metro. Dois metros, para ser mais exato. E eu... Tem dois plug P2. Padrão pra computador. Quer dizer, o rosa vai no som. O verde vai no microfone. O verde é o que vale. É isso aqui, ó. Certo? E o rosa é o que vale isso aqui. Galera, eu tô falando de cabeça aqui, mas eu posso ter errado na explicação. Se eu errei, vocês deixem nos comentários aí, pra corrigir o vídeo. Beleza? Lembrando que às vezes faz vídeo assim, na correria, pode acabar falando besteira. Certo? Então, galera, eu vou botar todos os itens aí. Todos os itens de volta à mesa. Né? Todos os itens de volta à mesa, mano. De novo. É, vou mostrar aí. Vou dar o valor que eu paguei pra vocês aí, né? Aí, 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 aí. Não, a bolsa eu não vou botar na mesa, que a bolsa já era minha. Certo? Então, galera. Tudo isso aqui, pelo incrível que pareça, eu paguei 10 reais. É isso mesmo. Tudo isso aqui eu paguei apenas 10 reais. Entendeu? 10 reais no lote. O cara queria uma quantidade em tudo, pá. E eu falei assim, pô, velho. Nem sei se tá funcionando. Sabendo a coisa. Quero não. Não, não, dá um lance aí. Aí, ô, mano. Na boa. Eu tô estressado hoje, entendeu? Não gosto de botar preço na pescadoria de ninguém, não. Mas... Vou dar 10, filho. Se quiser 10 a mão, tá aí. Aí, primeiro eu tinha comprado os fones, né? Aí, ele já... Já tinha separado os fones já. Aí, ele foi lá, pá, não sei o quê. Aí, ô, beleza, cara. Pum. 5 reais nos fones. Aí, eu vi as duas fontes e falei assim, pô, a fonte de Xbox é um pouco cara. Se eu comprar barato aqui e tiver funcionando, eu consigo fazer um dinheiro fácil, né? Então, fui lá e comprei as duas fontes por mais 5. Total, 10 reais. Levei o lote e arrematei. Assim. Galera, eu tô querendo trazer esse quadro novo de ir visitar lugares, assim, comprar, assim, essas paradas e mostrar pra vocês. Se ganha prejuízo ou não, galera, a vida é feita de riscos, né? Então, você tem que sempre arriscar e tentar. Sei lá. Vai que, de repente, uma fonte dessa aqui estiver funcionando ou um fone. Olha, um fone desse aqui não sai menos de 50 reais por aí num fone, né? Se tiver, pelo menos, um bom, já ganhei o dia. Belezinha, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou lá. Não se esqueça de... Não se esqueça. Ficou esquisito isso, né? Não se esqueça de inscrever. Não se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu pedi a vocês que lê a inscrição do vídeo. É muito importante. Eu vou estar falando algumas coisas que eu não posso falar em vídeo. Eu vou estar deixando inscrito nos comentários. Correto, galera? Forte abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like aí. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Get busy, y'all.